Enquanto o dia acorda de manhã E se esquenta água pro café Vou ficando de pé Vou me preparando pra você Vou fingindo que o dia é lindo Mas é chato até Eu te levo tanto a sério Eu te amo tanto a sério Não me importo mais com nada não Nem com sonhos, nem com realiza Nem com minha profissão Sou apenas um mero vendedor De histórias extraordinárias De um tempo que passou Eu te levo tanto a sério Mas você não vê Eu te amo tanto a sério Muito e pra valer Se eu passei a vida assim Andando em tabuleiros Escondendo o rim Peças de um xadrez Lutando sempre de lugar Lutando sempre de lugar Negociando os sonhos De um outro qualquer Olhando tudo de lugar Olhando tudo de pé Eu te levo tanto a sério Mas você não vê Mas você não vê Eu te amo tanto a sério Muito e pra valer Então eu te amo tanto a sério Obrigado.